Voltamos a falar sobre a família de Brasília que foi morta por criminosos. A Polícia Científica de Minas Gerais deu hoje à tarde uma entrevista coletiva para falar sobre a identificação dos corpos de Renata e Gabriela Belchior. Vamos ouvir um trecho. Tendo sido encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais, os dados do Marcos, que era um dos supostos mandantes do crime, mas que depois foi encontrado morto também, então foi possível obter o exame de DNA, tendo sido encaminhado esse exame, o resultado desse exame para a Polícia Civil de Minas Gerais. Foi feito esse exame de trio, que a gente diz, e pode identificar o pai, a mãe e a filha do casal. Então havia músculos, havia tendões, e são essas partes que são retiradas e que são encaminhadas para o exame de DNA para que seja feito com o flambo.